Todos os anos o SESC aqui de Camponão tem oferecido recriação de férias, atividades relacionadas à recriação de férias e para a próxima semana já há uma programação e quem vai conversar com a gente é o Rafael que vai passar algumas informações. Bem, essa semana já está acabando evidentemente, mas na próxima semana os pais que querem deixar os filhos aqui no SESC devem se inscrever, Rafael, é isso? Isso, essa semana a gente está encerrando a primeira semana da colônia de férias, nós dividimos ela em duas semanas, essa semana a gente encerrou o número de vagas, a gente trabalhou dentro do limite máximo, mas para a próxima semana a gente tem vagas abertas já e o pai que tiver interesse em impor o teu filho na colônia para participar, aproveitar mais a semaninha de férias dele, pode trazer a partir de hoje mesmo, ou segunda-feira, que a gente já consegue fazer a inscrição dele. Que tipo de atividade é oferecida para essas crianças, Rafael? Todas as atividades ligadas à recriação, atividades de pintura facial, moldura em balão, né? Hoje mesmo nós estamos tendo uma festa junina em comemoração já ao ambiente julino, né? Do mês de julho. E atividades esportivas em geral, com todas as modalidades, brincadeiras e vários outros esportes também. Essa criança ela é deixada aqui em que período? No período da tarde, das 13 horas até as 17 horas e 30, 6 horas, depende a possibilidade do pai vir buscar. A partir das 5 horas a gente já está liberando as crianças. Se o pai quiser vir buscar antes, tudo bem, vai depender muito da disponibilidade do pai, o horário que o pai poder vir buscar. Sempre a criança vai estar sendo monitorada, né? Nossos monitores, grande maioria já são formados em educação física ou pedagogia em outras áreas. E eles ficam até a última criança ir embora. Essa recriação é focada especificamente para os comerciários? Não, para a comunidade em geral. A gente divide entre o valor para quem é associado ao SESC como comerciário e também tem o valor para quem é usuário, né? O valor para comerciário é R$ 30,00 a semana, incluso o lanche, e para usuário R$ 45,00, incluso o lanche também. Música Música